Liturgia do dia 29 de dezembro, São Tomás, Evangelho, Lucas 2, 22-35 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. No coração de quem é bom, Cristo nasce todos os dias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 2, 13-18 Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, pegue o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes. Para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento, é Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da Salvação Santo do dia 29 de dezembro São Tomás Bequete Oração Deus, nosso Pai, São Tomás descobriu que a verdadeira realeza é servir, ser fiel ao Senhor dos Senhores, aquele que tem a chave e o domínio da história. A seu exemplo, dai-nos a santa ousadia de não nos deixarmos intimidar e explorar pelos poderosos. Amém. 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 Amém.